Se você ama os jogos com histórias fantásticas para apenas um jogador e adora investir explorando mapas, histórias e personagens, o Xbox Game Pass nos proporciona uma grande variedade de títulos incríveis, incluindo alguns dos melhores single players disponíveis na atualidade. Separamos 26 jogos para um jogador que você precisa jogar agora mesmo no Xbox Game Pass ainda em 2024. Salve senhores, salve senhoras, Léo Zera na área, já deixa aquele like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Começamos com um jogo que entrou no Game Pass graças a parceria com o EA Play. Estamos falando do fantástico e aterrorizante remake de Dead Space. Se existe uma definição de um remake fiel que proporcionou aos jogadores uma experiência de horror elevada, então esse é o jogo. Com sua nave espacial redesenhada de forma impressionante, história inteligentemente e sutilmente aprimorada e cenas de ação espetacularmente reimaginadas, a Moldove Studio conseguiu dar uma vida com sucesso ao universo de horror de ficção científica de Dead Space. Esta é uma experiência muito bem elaborada, que é cuidadosamente equilibrada com inovação, renovação e preservação para o crédito. O resultado final é sem dúvida a maneira definitiva de experimentar nos melhores shooters de terror de sobrevivência de todos os tempos. Recentemente tivemos um jogo fantástico chegando ao Game Pass, que eu recomendo com todas as forças. Contra Ultimate Edition é um jogo fenomenal, que inclui um dos melhores jogos narrativos da última geração de consoles no pacote e também as suas DLCs. Já que a Microsoft não quis dar continuidade enquanto break, a Remedy criou sua própria franquia, utilizando muitos dos elementos que poderiam fazer parte de uma possível sequência deste jogo. O gênero roguelike continua a encontrar novas e inventivas maneiras de atrair jogadores em um ciclo contínuo de construção e melhoria. Slade Spire combina roguelikes com outro gênero conhecido por copelir os jogadores a melhorar sua construção, que é o lance do baralho. Slade Spire é um jogo perfeito para jogadores que gostam da natureza de construção de baralhos nos jogos de cartas colecionáveis. Psychonauts 2 é a tão esperada sequência que muitos jogadores nunca pensaram que aconteceria. O Psychonauts original, que está disponível no Xbox Game Pass também, é um clássico cult de 2005 de plataformas criado por Tim Shayer e pela Double Fine Productions. Psychonauts 2 é resultado do amor do seu criador, desenvolvedor e fãs também, e foi inicialmente financiado por meio de uma campanha de crowdfunding antes da Microsoft adquirir a Double Fine há alguns anos atrás. A espera valeu a pena e Psychonauts 2 recebeu elogios esmagadores e, na verdade, muitos acreditam que ele se igualaria e superaria o original. Psychonauts 2 acabou sendo indicado para o jogo do Amno, The Game Awards 2021, perdendo para It Takes Two. Felizmente, Psychonauts 2 vendeu bem, ao contrário do Psychonauts original, e vale muito a pena jogar agora que está no Game Pass. Lies of Pi é o mais recente sucesso Souls-like e um que, surpreendentemente, não veio da From Software. Foi desenvolvido pela New Games e pela Round 8 Studio, com cada desenvolvedor exercendo diferentes atribuições. Lies of Pi atualmente foi elogiado por sua dificuldade e personalização, muito pelo fato da sua clássica história inspirada nas aventuras de Pinóquio. E, como Pinóquio, o jogador pode escolher mentira ao longo da história, o que pode influenciar o final que eles recebem. No geral, Lies of Pi é uma das visões mais fascinantes da história de Pinóquio e, até agora, um ótimo Souls-like para iniciantes desse jeito. Esse RPG tradicional, baseado em turnos, desenvolvido pela Sabotage Studio, se passa no mesmo universo do seu premiado jogo de ação e plataforma, The Messenger. Em Sea of Stars, Valery e Zale, os dois personagens, protagonistas desse novo jogo, combinam seus poderes do Sol e da Lua para realizar a magia do Eclipse, que é necessária para triunfar sobre o mau alquimista, o moreno de carne. A jogabilidade de Sea of Stars é fortemente baseada nos clássicos como Breath of Fire e Chrono Trigger, enquanto também possui minijogos divertidos como a Pesca. Ori and the Blind Forest é um jogo de plataforma no estilo Metroidvania. Esse título altamente conceituado causou impacto após o lançamento em 2015, eventualmente gerando o segundo jogo da série Ori and the Will of the Wisps, em 2020. Ori é uma obra-prima por uma série de razões, mas seus cenários impressionantes o tornam simplesmente inesquecível, com mais de 7 mil gráficos pintados à mão no jogo. A equipe da Moon Studios literalmente deu vida à sua arte. Ori é um jogo obrigatório para os fãs que procuram mergulhar no mundo Metroidvania e é um estudo sobre o poder do design gráfico. Sabe aquele jogo que você se apega mais do que deveria com o protagonista e no final tem uma crise de sentimentos e não sabe como se comportar? A Plague of Tale Requiem é ele, e os jogadores continuarão a jornada emocionante de Amicia e seu irmão Hugo em um mundo devastado pela peste. Cuidado, hein? Esse jogo é altamente contagiante. Assassin's Creed é outra franquia gigante que possui dezenas de jogos, milhões de fãs, filme feito para cinema e muito mais. E para celebrar essa grandeza, o time do Xbox disponibilizou três dos últimos títulos da série em parceria com Ubisoft. Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed Origins e Assassin's Creed Valhalla embarquem em uma aventura épica repleta de mitos, lendas e batalhas emocionantes. Com um mundo aberto, vasto e detalhado, esse jogo oferece horas de exploração e diversão. O Game Pass é recheado de jogos, para todos os tipos de gosto, e Atomic Horde é um daqueles que une todos os jogadores. Além de ser um título de ação, divertido e enigmático, você poderá explorar um mundo distópico onde a realidade e a tecnologia se fundem de maneiras inesperadas. Com uma atmosfera única e uma história intrigante, esse jogo promete uma experiência única e envolvente. Cocoon é um título que eu humiletei com total alegria. Além de possuir uma grande qualidade visual, o título é uma jornada emocional sobre a perda e a redescoberta da esperança. Com uma narrativa profunda e envolvente, esse jogo promete mexer com as emoções de todos os jogadores. A série Crysis é conhecida por sua jogabilidade intensa e gráficos impressionantes. E com a sua assinatura do Game Pass, você terá acesso aos três títulos da série com ultra qualidade de gráficos, som e jogabilidade. Se você ainda não teve a chance de jogar Crysis, não perca mais tempo. Além de ser um dos jogos que popularizou o formato de FPS no mundo, Doom se tornou uma das maiores franquias da história. O Game Pass oferece diversos jogos da série Doom, porém, Doom Eternal é aquele que se separa crianças e rapazes. Nele, os jogadores assumem o papel do Slayer e enfrentam hordas de demônios em uma batalha pela sobrevivência da humanidade. Com uma jogabilidade frenética e uma trilha sonora empolgante, esse jogo é garantia de adrenalina pura. Sucesso total nos videogames e agora no Prime Video da Amazon, Fallout é assunto nos quatro cantos do mundo. Te convido a jogar Fallout 4, explorar um mundo pós-apocalíptico, descobrindo segredos, fazendo difíceis escolhas, construindo seu próprio destino. Com uma narrativa rica e um mundo aberto cheio de possibilidades, esse jogo oferece uma experiência inesquecível. Um jogo com os carros mais incríveis do mundo, cenários paradisíacos, trilha sonora de tirar o chapéu e um dos maiores mapas de videogames? Sim, isso é possível. Forge Horizon 5 oferece uma experiência de corrida emocionante em um mundo aberto, vibrante e cheio de desafios. Com gráficos impressionantes e uma ótima jogabilidade envolvente, este é um título verdadeiro para os fãs de corrida. Hi-Fi Rush apareceu de surpresa e caiu como uma luva. O título que é uma experiência musical, onde jogadores exploram um mundo vibrante e colorido, enquanto desfrutam de uma trilha sonora incrível. Possui uma jogabilidade divertida e criativa, te fazendo apreciar cada detalhe durante seu rumo ao completar a história. Eu sei que esse título teria muito mais jogadores adeptos se tivesse dublagem em português do Brasil. Porém, High on Life possui um DNA único e converter isso para a cultura brasileira talvez deixaria o jogo estranho. Ainda assim, eu os convido a embarcar em uma jornada de autoconhecimento e descoberta. Com uma história emocionante e personagens cativantes, este jogo promete uma experiência divertida, enriquecedora e inspiradora. Imagine um jogo de ação com puzzles, que tem uma viagem meditativa ao topo de uma enorme torre. Este é Juzan. Neste título de aventura, você terá que utilizar habilidades e ferramentas para construir seu caminho nessa impactante história. De longe, um dos melhores indies disponíveis no Xbox Game Pass. Persona 3 Reload é um remake do RPG que redefiniu o gênero, agora repensado para a Era Moderna. Um dos títulos da série Persona que entraram há pouco tempo no Game Pass e conquistaram o coração dos jogadores. Lembrando que a recém-lançada expansão do jogo pode ser adquirida através das vantagens para assinantes Game Pass Ultimate. Mas corra, é por tempo limitado. Prey é um grande jogo, porém muitos ainda não deram a chance que merece. Em Prey você acorda a bordo Talos I, uma estação espacial orbitando a Lua no ano de 2032. Estamos quase lá, hein? Você é o elemento-chave de um experimento destinado a alterar a humanidade para sempre. Mas a água deu terrivelmente errado. Não podia ser diferente, né? A estação espacial foi tomada por alienígenas hostis e agora você está sendo caçado. Enquanto procura pelos segredos terríveis de Talos I e de seu próprio passado, você precisa sobreviver usando as ferramentas que encontrar na estação. Sua astúcia, armas e habilidades alucinantes. Curtiu? Que tal jogar? Quantum Break é o jogo perfeito lançado no momento errado e eu sempre vou dizer isso. O que foi produzido pela Remedy foi lançado em 2016 e naquela época, mais uma vez, sofreu para receber apelo da mídia e crítica. E por ser um jogo que era vendido a preço cheio, caiu na pasta arquivada na mesa do Phil Spencer. Enquanto a gente não tenha notícias de uma possível continuação, eu recomendo você assumir Jack Joyce e se aventurar por esse que é um dos jogos mais incríveis da história dos videogames. Em meio ao caos do fim do Império Romano, você terá que tomar as rédeas de controle da situação, controlando o soldado Mario Tito, embarcando numa perigosa campanha para vingar a morte de sua família e defender a honra de Roma. Rise, Zone of Rome é de longe um dos melhores títulos exclusivos já lançados no Xbox. Foi lançado em 2013 e ainda é um dos mais lindos da atualidade. Do Império Romano para o Mundo do Terror, Resident Evil sempre foi e será uma das maiores franquias do mundo. Outros títulos já estiveram no Game Pass, mas agora você pode jogar os recém-lançados Resident Evil Remake 2 e 3. Com gráficos insanos e uma história viciante, esse título vai te deixar grudado na telinha do começo ao fim. Além de uma história divina, The Last Case of Benedict Fox possui um design único que proporciona cenários incríveis e repletos de elementos. Nesse mundo de aventura bizarro, você deverá resolver as organizações secretas, acabando com as ondas de assassinatos a sangue e fio. Esse título foi uma ótima adição ao Game Pass. Se você curte jogos que o foco é tiro, porrada e bomba, então Wolfenstein 2 The New Colossus vai ser uma das grandes adições para sua diversão. A sequência de New Order te coloca na pele do Terror Billy, membro da resistência, responsável por aniquilar o império nazista. E pra encerrar, uma das séries de maior sucesso dos videogames possui quase todos os seus mais recentes jogos no Game Pass. Estamos falando de Yakuza, que possui oito jogos, sendo uma das franquias com mais títulos disponíveis na biblioteca por assinatura. Se torne um Ishiban, batalhando e evoluindo em histórias incríveis que resgatam o melhor da cultura japonesa. E aí, na sua opinião, qual é o melhor jogo? Você já jogou algum deles? Vai jogar? Conta pra mim nos comentários. Eu sou o Leo Zeira, vou ficando por aqui, logo mais tem mais vídeos. Beijo no coração de vocês. Fui.